Loto Fácil, fechamento com 10 combinações, é isso mesmo, são 10 combinações prontas, que é só marcar e jogar, então não pula esse vídeo, vem comigo. Saca só aqui, preste bastante atenção, como já falei para vocês, é um desdobramento com 10 combinações, é isso mesmo, são 10 combinações que podem te levar ao tão sonhado prêmio. Pare de jogar aleatório, como assim professor? É isso mesmo, eu disse, pare de jogar aleatório, sabe por quê? Jogando aleatório na Loto Fácil com 15 dezenas, que é o jogo mais barato, que custa 3 reais, a chance para tu acertar o tão sonhado prêmio, que são as 15 dezenas, é de uma em aproximadamente 3,2 milhões. 3 milhões, 268 mil. 760, ou seja, a sua chance é pequena, a sua chance é mínima. Eu sempre falo em todos os meus vídeos, que jogos lotéricos não é só sorte, requer estratégias, dicas, probabilidades, combinações. É isso mesmo, combinações. Combinações é a chave para o sucesso, então pare de jogar aleatório, aumente as suas chances. Eu sei que vocês estão ansiosos para que eu saia da frente da tela, mas segura só mais um pouquinho, preciso passar para vocês informações importantes. Todos os jogos que eu posto no meu canal, sendo eles Loto Fácil, Quina, Mega Sena, Dia de Sorte, independente dos jogos lotéricos, vai servir para jogar em qualquer concurso. Como assim, professor? É isso mesmo? Todos os jogos que eu posto no meu canal, independente, sendo eles Loto Fácil, Quina, Mega Sena ou Dia de Sorte, servem para jogar em qualquer concurso. E isso é muito top, não é verdade? Isso vocês só encontram aqui no canal do Professor Sebastião Júnior. Compartilhe esse vídeo com geral, compartilhe com todos os seus amigos, compartilhe em todas as suas redes sociais. E o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. E não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, sacou? Bom, vem comigo! São 10 combinações prontas que podem te levar ao tão sonhado prêmio. Outra coisa, para vocês que gostam de montar os seus jogos, para vocês que querem montar os seus jogos, monte das seguintes formas, monte das seguintes maneiras. Com 8 ímpares, 7 pares, ou 8 pares e 7 ímpares, ou 9 ímpares e 6 pares, ou 9 pares e 6 ímpares. São as 4 maneiras que eu mais oriento. Até porque são as 4 maneiras que mais saem na Loto Fácil. Ah, professor, então quer dizer que eu não posso montar com 10 ímpares ou 10 pares? Pode sim, pode ficar à vontade. Até porque já tiveram os diversos concursos que também já saíram, sacou? Bom, sem mais delongas, só fazer o print, só fazer o print, marcar e jogar. São 10 combinações prontas, preparadas, com muito carinho, para você, meu amigo, para você, minha amiga, que não consegue montar os seus jogos. Agora, se tu consegue montar os seus jogos e quer aprender como montar este modelo de desdobramento, com 10 combinações, eu tenho um vídeo no canal explicando passo a passo como montar. Então, sugiro que veja. Agora, se tu não consegue montar, pode ficar à vontade. Eu tenho diversos jogos prontos no canal, que é só marcar e jogar. Sacou? Bom, são 10 combinações que podem te levar a ir ao tão sonhado prêmio. E assim chegamos ao final de mais um vídeo top da Loto Fácil, onde eu trouxe para vocês 10 combinações prontas. Te dei de bandeja 10 combinações que podem te levar ao tão sonhado prêmio. Mais uma vez, compartilhe com geral, compartilhe em todas as suas redes sociais. E o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. E não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo no canal. Sacou? É isso aí. Tamo junto sempre. Vem comigo. Tchau, tchau.